Desde que Assassin's Creed Valhalla foi anunciado, praticamente a gente não parou, né? Muitas informações foram divulgadas e, como de costume, vocês sabem, trouxemos em detalhes cada uma delas aqui no canal. Mas por conta de terem sido separados em diversos vídeos, muita gente pode ter perdido uma ou outra informação. Então, por que não unir, pelo menos as informações mais relevantes, em um único vídeo, não é mesmo? Se você esteve na correria por esses dias, perdeu, né, muito do que a gente falou aqui, não se preocupe. Este vídeo foi feito pra você se inteirar do que tá pegando e ficarmos todos na mesma página. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma junção das principais informações sobre o jogo. Tudo o que foi falado até agora pelos diretores, produtores, enfim, o que já sabemos, né? Então vai lá, pega a pipoquinha e vem com o Liu. No dia 29 de abril, a Ubisoft surpreendeu o mundo com o anúncio do seu novo título da franquia Assassin's Creed. Durante 8 horas, o artista Boss Logic fez, em tempo real, né, em várias lives de todos os canais oficiais da UB, a primeira imagem oficial do jogo. Assassin's Creed Valhalla é real e foi anunciado. Isso foi muito diferente, né, de qualquer anúncio que eu já vi na vida. E foi muito interessante também ver o desenrolar da arte até chegar na sua imagem final. Era chegada a nossa hora, pessoal. Finalmente, o jogo que tanto esperávamos foi revelado. No dia seguinte, dia 30 de abril, a Ubisoft também revelou a todos o primeiro teaser, o primeiro trailer, na verdade, cinemático do jogo e, olha, sério, foi espetacular. Trailer de Assassin's Creed tem que ser cinemático, caras. Meu, ano retrasado, né, em 2018, fizeram aí um live action, ficou muito ruim, na minha opinião, tá? Mas tem que ser cinemático. Trailer cinemático, qual, né, qual trailer cinemático da franquia que não te deixou no hype? Praticamente não tem, cara. E Valhalla também se mostrou aí no mesmo nível estrondoso. Foi muito legal. Já sabíamos, então, o nome do jogo, logo oficial, que, caras, isso merece destaque. Uma das coisas que a gente, né, se pega pensando, perguntando, imaginando, junto da temática de um próximo Assassin's Creed, é como a Ubisoft vai desenvolver o logo que sempre segue aí a temática do título. Dessa vez, o logo é dois machados unidos pelo vértice, em uma cor ainda nunca usada na franquia, e já, meu, já tô aqui surtando, me segurando, pra não fazer uma tattoo disso aí. Tá demais! Parabéns a todos os envolvidos. Também agora a gente sabe a temática, que confirma, inclusive, os rumores que tanto falamos aqui no canal. Assassin's Creed Valhalla vai retratar a vida do povo viking em seu auge. Naquele mesmo dia, os diretores do jogo fizeram um vídeo detalhando mais sobre o novo título, e nos dias que se seguiram, deram diversas entrevistas pra muitos sites, revistas, youtubers, né, e por aí vai. Como eu já falei, nós aqui no canal GamerLiuGames, sempre focados no compromisso de trazer toda e qualquer notícia do universo Assassin's Creed que seja dita lá fora, Agora, cumprimos com o nosso dever e sim, mantivemos toda a galera BR a par dessas novidades, falamos em detalhes cada uma dessas entrevistas que foram citadas aí no mundão afora, né. O jogo, ele tá sendo produzido pela Ubisoft Montreal, o estúdio matriz da empresa, né, em conjunto aí com mais 14 outros estúdios. Caras, eu nunca vi tantos estúdios trabalhando em um único título Assassin's Creed, e só isso já nos dá aí uma certa confiança sobre o resultado que teremos no final do trampo, não é verdade? O diretor criativo de Valhalla é o majestoso Ashiraf Ismael, amesmamente por trás de Black Flag e Origins, dois títulos muito aclamados por todos os fãs. Esse cara, ele é meio que um deus pra galera que é fã, né, da franquia, porque ele conhece o que tá fazendo, já provou por A e mais B que é a pessoa certa pra dirigir a franquia, e realmente eu tô acreditando muito nesse novo trabalho. Desde muitos meses antes do anúncio, o Ashiraf já comentava na sua conta do Twitter, tá, envolvido aí em um grande projeto, um projeto que tava tomando todo o seu tempo, e que até então era o maior projeto que já havia trabalhado. Com o anúncio ficou tudo claro, né, e só temos que esperar pra ver o resultado final disso aí. Se em trabalhos menores, entre aspas, né, comparado a Valhalla, nós vimos aí um baita resultado, que foi o Origins, por exemplo, Cara, meu, eu espero de Valhalla um Origins ultra melhorado. Se vier como um Origins pra mim, já tá de bom tamanho, que todo mundo que me conhece sabe, que é um dos meus títulos favoritos da franquia, se não o meu favorito. Do outro lado, temos Darby McDevitt, que tá trabalhando com Ashiraf na posição de diretor narrativo de Valhalla. Assim como o anterior, Darby é uma personalidade de muita confiança na franquia e o seu histórico fala por si só. Ele já trabalhou na mesma posição em Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Revelation, Assassin's Creed 2 Discovery, Assassin's Creed Bloodlines. Esses dois caras juntos era algo que a comunidade sempre quis ver outra vez, né, depois de Black Flag. Darby até ajudou inicialmente em Origins, né, o Ashiraf, mas saiu e continuou contribuindo como consultor narrativo pra pessoa que ficou no seu lugar. Bom, juntamos o melhor diretor da franquia, o melhor narrativo, a sede da Ubisoft sendo aí o local com mais funcionários, né, Montreal. Mais 14 estúdios espalhados pelo mundo, velho. Se der ruim, vai ser um tombo quase que inacreditável, porque tudo me mostra que o meu hype tá apontando pro lado certo, meu. O que vocês acham? Vai dar bom sim, com certeza. Pense que, no mínimo, como eu falei aqui, nós teremos um Origins muito melhorado que, meu, puta merda, né? Não sendo repetitivo, mas sendo, é um baita jogo. Não demorou muito tempo pra que a Ubisoft nos mostrasse aí um teaser que, por erro de todas as partes envolvidas, né, ficou divulgado como Gameplay, mas não foi. Nele a gente viu aí um minuto e meio de cenas rápidas, scriptadas, totalmente cortadas, e, claro, em diversos pontos no quesito não deveriam ter mostrado. Eu disse isso, caras, porque, meu, eu fiz várias observações, né, a respeito do que eu vi naquele trailer que não foi legal, que não deveria ter sido mostrado. Inclusive, se vocês não viram, né, o cardzinho tá passando aqui em cima, vai lá, dá uma olhadinha. Mas, meu, ficou claro pro mundo que o boneco, né, o Eivor ali, durante o, entre aspas, Gameplay que foi mostrado, não tava pronto, cara. O mundo chamou o boneco de boneco de cera, né, chamou o Eivor de boneco de cera, porque, no trailer, ele não tinha nem mesmo expressão, tava muito feio. E isso fez até mesmo com que a Ubisoft removesse uma cena final, onde nós víamos, né, o boneco mais de perto e tal, e ficava claro o quão feio ele tava. Enfim, no mesmo dia, o Ashraf, diretor criativo, ele veio a público no seu Twitter comentando que concordava com aquilo que o povo tava falando, que não era algo que a comunidade estava esperando, pediu paciência, compreensão, e que logo teríamos um material mais sólido. Bom, ok. Fato é que, até agora, a gente tá aguardando, né, um Gameplay no estágio atual de produção, e, ao que parece, isso vai acontecer no próximo dia 12 de julho, mês que vem, no evento digital da Ubisoft. Eivor será o nome do protagonista de Assassin's Creed Valhalla, e, assim como Odyssey, teremos opção de gênero, tá? Teremos como escolher se o Eivor ou a Eivor será o nosso protagonista. Mais uma vez, isso levantou discussões na comunidade, mas, dessa vez, nem tanto pelo fato de você poder escolher entre um ou outro, mas, sim, porque Darby, o diretor narrativo, veio a público falando que ambos os personagens, dessa vez, serão tidos como canônicos, e que descobriram uma forma implausível de fazer com que isso aconteça. É claro que a comunidade caiu matando em cima, querendo saber mais detalhes, né, mas, segundo ele, se dissesse, estaria estragando o que talvez seja aí o maior mistério e surpresa que o game tem. Em Odyssey, o jogo anterior, a gente tinha essa escolha, mas Cassandra foi escolhida, né, confirmada aí pela Ubisoft como canônica, embora a maioria dos jogadores tenham escolhido o Alexis pra jogar. Como aqui ambos serão canônicos, isso meio que vai muito contra o que a gente já conhece até agora sobre a lore da franquia, e, ao que parece, essa tal justificativa será algo potencialmente forte pra ser utilizado em todos os demais títulos daqui pra frente. Nós aqui do canal e da CBR, nós temos aí as nossas suspeitas, né? Há na franquia todo esse lance de realidades alternativas e, de alguma maneira, nós acreditamos que o Darby vai utilizar isso aí. O assunto rende, né, e por isso a gente vai fazer um vídeo só focado nisso, não vou abrir mais informações a respeito, mas sim, eu acho que ele vai abordar realidades alternativas. Se você quer ficar por dentro, veja o cardzinho aqui, nosso vídeo sobre o código dentro da franquia, tenho certeza que você vai adorar. Eivor é um viking que vai começar a sua história na Escandinávia, mas por diversos motivos já retratados na história, assim como vários outros residentes dali, precisou partir em busca de novas oportunidades, ouro e um lugar pra viver em paz com a sua colônia, com a sua família, né? A versão masculina do personagem foi dublada originalmente pelo ator da série The Last Kingdom, Magnus Brum, e sua versão feminina pela atriz Cecily Stenspiel. Eu acho que é assim que fala. Ambos os atores dinamarqueses, com bons currículos na televisão. O game vai estar disponível pra Xbox Series X, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Stadia e PC. As versões disponíveis até o momento aqui no Brasil são digitais pra PC, e você pode conferir no próprio site oficial. Existem duas opções pra pré-compra, pessoal. Na Epic Games e na UbiStore, tá? Ao que parece, o jogo não vai estar disponível na Steam, e a própria Ubisoft se pronunciou a respeito. A Epic fica aí com 12% dos lucros, enquanto a Steam fica com 30%, e por esse motivo óbvio, até o momento, vai ficar de fora. Veja aí quais são as versões disponíveis, pessoal. A versão de entrada é a Standard, né? Custando aí hoje, pra PC, R$199,99. A versão Gold Edition, custando R$349,99. E a versão Ultimate, pela bagatela, de R$399,99. Cara, é muito caro. Jesus, caras, é muito caro. Qual a diferença entre elas? Vamos lá. A versão Standard, né? Ela vem aí com o jogo completo, e uma missão bônus, de nome, O Caminho do Berserker, que aqui ficou, né? Como a trajetória do Bárbaro. Enfim, dá quase que na mesma coisa, né? Logo, a gente vai fazer um vídeo só sobre os Berserkers, e você vai entender por que aí Bárbaro e tal, enfim. A versão Gold, como já prevíamos, né? E já vimos em games anteriores da franquia, vem com os dois itens acima, mais a Season Pass, dando acesso ao jogador, a todo o conteúdo extra pós-lançamento do jogo. E, por fim, a versão Ultimate, ela traz todos os itens já citados nas versões anteriores, mais um set completo aí do Berserker, pacote de assentamento do Berserker, pacote de navio do Berserker, ou seja, tudo desse set, né? Berserker. E algumas runas também. Até o momento, pessoal, não foi dito, não foi mostrado, não foi detalhado o que são as runas dentro desse novo game. Ao meu entender, elas podem ser apenas tatuagens para você colocar no personagem, ou mesmo algo específico que vai te ajudar a potencializar o seu personagem, ou seu traje, suas armas, não sei. Não foi falado nada ainda a respeito. As versões de consoles provavelmente estarão disponíveis depois que a data oficial de lançamento for revelada. Pessoal, não se sabe quando ainda, mas presumo que seja aí no próximo dia 12 de julho, como eu falei, no evento online da Ubisoft. A Ubisoft Store alemã deixou vazar qual seria a DLC de brinde que virá com a Season Pass. É uma DLC que vai mostrar, que vai nos contar a verdadeira história por trás da lenda Beowulf. Como já foi dito pelos diretores que o jogo não vai focar na mitologia, e sim algo mais sólido como a vida viking, provavelmente essa DLC não vai nos pôr diante do monstro Grendel, sua mãe, e o dragão da lenda, mas sim vai nos contar uma história mais pé no chão, não sei de que jeito, que deu origem à lenda que conhecemos hoje sobre Beowulf. Francamente, eu estou bem curioso a respeito disso aí, e se for essa a linha que eles vão levar, na real eu quero muito ver. Nas lojas lá de fora já existem colecionáveis para a galera comprar, meu, aqui no Brasil, não, né? Geralmente a Ubisoft Store ela não é aquelas coisas no quesito colecionáveis aqui no país, mas eu espero sim que em certo momento, ainda antes do lançamento, se possível, eles estejam trazendo isso aí, caras. Lá fora a gente já consegue comprar uma Hidden Blade, uma lâmina oculta, aí, meu, tá linda demais essa nova versão, gostei pra caramba. Duas estátuas incríveis do Eivor, uma em sua versão masculina e outra em sua versão feminina, fora as peças de roupas incríveis, né? Que já estão disponíveis para a galera. Olha, Ubisoft Brasil, por favor, tragam esses itens para a comunidade brasileira também, caras. A última peça, né, colecionável da franquia foi aquele Altair, né, que eu, pra conseguir, eu tive que pedir pra um maninho inscrito do canal que mora lá fora comprar e ainda bem que a sogra dele estava pra lá e assim ela conseguiu trazer, né, ele conseguiu me mandar, tal. Mas, velho, ninguém aqui tem acesso a esse item e também a esses novos que estão surgindo agora com a temática, né, de Assassin's Creed Valhalla. Pô, caras, assim que possível, eu sei que esse lance de Covid e tudo isso aí tá atrasando todas as coisas, mas assim que possível, ô Ubisoft Brasil, traz pra gente, pô. Eu acho que todo mundo, né, vai querer comprar e ter na sua estante, no seu setup, pô. Traz aí, vai. Mais uma vez, a mecânica de RPG vai ser o forte em Valhalla. No entanto, um RPG diferente pelo que eu tenho entendido, pessoal. Segundo os diretores, não vai ser um jogo focado em níveis e o jogo não vai te impedir de avançar, né, certo lugar, porque seu nível tá baixo, né, assim por diante. Segundo eles, você vai ter como seguir do início ao fim com os mesmos trajes, mesmas armas, apenas melhorando tais coisas. Teremos um novo elemento por nome Poder, um novo sistema, talvez aí, por nome Poder, no qual não foi mostrado ainda, né, e no qual eu acredito também que vai substituir os níveis. Diferente de outros jogos da franquia, pela primeira vez, o foco será em sua casa e não no mapa em si. Teremos um assentamento, local onde vamos poder upar nossas armas, cuidar da nossa comunidade, comprar equipamentos novos e até mesmo aí participar de outras atividades, como fazer a barba, cabelo, inserir tatuagens no personagem, pesca, disputa de bebidas e até aí o tão esperado e comentado Batalha Rap, cara, a Batalha Rap. Um jogo de insultos, né, rimados e ritmados que teremos no assentamento, que inclusive, historicamente, era real, era um meio de melhorarem as suas habilidades verbais e sim, teremos no jogo e eu tô bem ansioso, cara, vai ser engraçado pra caramba. Esse lance de assentamento lembra muito o que nós temos hoje em Red Dead Redemption 2, onde a gente vai lá no assentamento, faz algumas coisas, levamos coisas, melhoramos nosso relacionamento com um ou outro NPC, né, eu acho que vai ser nessa mesma levada aí. Embora o assentamento seja o centro de tudo, você vai estar livre, claro, pra explorar, né, e pra ser bem sincero, você deve explorar cada canto do mapa, porque segundo os diretores, o jogo esconde segredos muito importantes sobre a franquia em si e vai revelar pontas soltas de outros títulos, caras. Eles mesmos disseram que fizeram, não em forma de easter egg, né, mas sim algo mais inteligente pra galera aí atrás. Aos jogadores que conseguirem explorar 100% do jogo, terão aí algumas semanas pra digerir todos os explode-mente que colocaram em Valhalla. Palavras dos diretores, pessoal. Por isso, vai valer a pena, né? Voltando ao assentamento, basicamente, você vai sair do assentamento pra uma sequência de missões, vai poder explorar, mas sempre, galera, voltar pro assentamento trazendo os spoilers das invasões que você fez pra poder, assim, melhorar o lugar e com isso conseguir também melhorias no personagem, tá? Por falar em trazer os spoilers, a gente vai usar os dracars pra isso, tá, pessoal? Os barcos vikings. Dessa vez, e graças a Deus, repito aqui, não teremos batalhas navais. Esse não era o foco, não era o meio com que os vikings antigamente utilizavam seus barcos. Os dracars, eles serão no mar, assim como os cavalos de locomoção em terra pro personagem. Um meio de locomoção, pessoal, tá? Também será aí um meio de trazer tudo o que conseguimos no mapa pra dentro dos assentamentos e meio que levar também nossos guerreiros conosco nas expedições. Sim, os spoilers serão trazidos dentro dos dracars, beleza? Isso já foi confirmado pelos diretores. É, essa galera, né, que vai estar nos acompanhando, nossos guerreiros, né, os NPCs e tal, poderão ser criados por você, customizados por você, você vai poder pegá-los em missões durante o gameplay ou mesmo de amigos online pra jogar com você. É, vai vendo. Esses personagens que você fez, né, os seus guerreiros, seus companheiros, podem ser emprestados, digamos assim, né, pros seus amigos jogar em suas incursões, assim como você poderá pegar dos seus amigos os guerreiros que eles criarem, pessoal. Isso é muito legal, é diferente, né, e é o único elemento online citado até o momento em Assassin's Creed Valhalla. Muita gente tava querendo um jogo multiplayer, né, ou, né, algumas, algumas missões, algumas situações, né, um modo diferente onde você pudesse jogar com seus amigos, mas não, isso não existe. quem sabe eles façam isso depois, né, durante a vida útil do jogo aí. Mas não é um jogo multiplayer, é 100% focado no single player, pessoal. Voltando aqui, né, aos seus guerreiros, já foi revelado pelos diretores que esses NPCs não poderão te seguir por terra, caso você esteja aí muito longe de um rio. Isso porque ele deu a entender que os NPCs terão vínculo com o Drakar. Eles estarão próximos ao Drakar e não poderão se afastar dele. Logo, se você estiver lutando aí próximo aos rios, né, você pode chamar os Drakars, mas se você estiver muito longe de qualquer local onde consiga chamar o Drakar, você vai ter muito cuidado nas suas invasões, porque se fizer coisa errada, o pau vai torar do mesmo jeito e você não vai ter ninguém pra te ajudar. Vai ser a mecânica que nós jogamos até hoje, né? Tomar cuidado ali, menos em Odyssey você podia sair rambando, mas nos jogos anteriores, o Stealth, né, sempre foi aí o ápice da coisa, você ter que tomar muito cuidado pra não ser visto, porque se fosse o negócio ficava feio. Então, repetindo pra fixar, perto dos rios pode chamar a galera, o negócio fica fácil. Longe dos rios, vai na Mocó que é o melhor caminho. Se todo mundo te ver, você tá enrolado. O mapa do jogo, segundo o produtor, será pouco maior que Odyssey. Isso é muito legal, mas eu espero que seja tão interessante quanto grande, tá? Um mapa grande e vazio, ó, na real, não adianta nada. Eu digo vazio, pessoal, não no sentido de sem quests, tá? Mas vazio no sentido de conteúdo, cara, conteúdo mesmo, de peso, entende? Não adianta você ter ali uma quest a cada 10 metros, mas missõezinhas rasas, do tipo, destrua a fortaleza, leve algo do ponto A pro ponto B, entendeu? Isso não muda nada, fica repetitivo, tá? E pra mim, vazio, sem conteúdo, cansativo. Então, se tem um mapa grande, cara, lota esse cara de quests interessantes, se possível, né? Quests que enriqueçam o enredo principal do jogo, e isso é muito raro nos jogos hoje em dia, e que com certeza, meu, traria total diferença pra dentro de Valhalla. Mano, capricha aí, capricha aí, que pode ficar bom. Foi dito que descer o sarrafo, derramar sangue, nem sempre vai ser aí a melhor opção durante as suas missões. A diplomacia pode funcionar muito bem. Fazer casamentos arranjados pra aliar fortes inimigos ao seu grupo, pode ser aí uma saída pra que lá na frente você consiga coagir um inimigo maior em comum, né? Uma maneira de conseguir um novo terreno, ou mesmo aí bens em prol do seu assentamento. Por isso, quando as opções forem dadas, galera, pensa bem como agir, porque as decisões que você tomar com certeza vão afetar não só a sua vida ali, mas a vida daqueles que você protege, seu assentamento, e óbvio, o rumo do jogo, tá? Teremos uma árvore de habilidade semelhante ao que a gente viu em Origins e Odyssey, mas bem maior, de maneira aí que vai trazer diversas novas possibilidades de combate e você, em Valhalla, vai ter como jogar da maneira que você quiser. Não vai ser algo fixo, manja, como classe tal, classe X, classe B, não. Você vai definir. Teremos muitas armas, mas elas serão únicas no jogo. Se entende que se você as vender ou desmanchar, né, desmontar, não terá outra igual. Por isso, o lance de sempre melhorar tudo que você pegar é o ideal, tá? Teremos como usar uma arma diferente em cada mão e o negócio ficou tão flexível que o próprio diretor criativo disse que se a gente quiser, vamos conseguir usar até dois escudos, um em cada braço. Não sei como isso vai funcionar, mas eu já falei aqui no canal e repito, vou tentar sim, com certeza. aliás, escudo era algo que nós não tínhamos, né, em Odyssey, nós chegamos a utilizar em Origins com o Bayek e a galera queria muito, né, pô, espartano, né, em Odyssey e tal, e a gente não teve. Agora, né, tá opcional, de maneira que quem quiser usa, quem não quiser, segue o baile. Da hora. Outro item importantíssimo que estará de volta e é claro que não deixaríamos de comentar é a nossa querida lâmina oculta, essa que, meu, ficou fora, né, de Odyssey, agora tá regressando e dessa vez, como a gente viu no trailer cinemático, sendo usada de forma diferente, pra cima, assim como o criador dela usava na DLC de Odyssey, não é mesmo? O diretor criativo explicou que Eivor usa pra cima dessa maneira porque ele achou muito interessante, muito incrível, né, esse aparato, essa arma e não haveria motivo pra escondê-la dos inimigos. Fora isso, os vikings, eles tinham toda uma cultura, né, de mostrar ao inimigo o que o matou. Por isso, estará vista pra todo mundo nesse jogo. A gente não sabe se em certo momento o Eivor vai aderir à causa dos assassinos de verdade, ter uma iniciação, perder o anelar e usar a arma pra baixo, né, como a maioria, mas se continuar até o final do jogo desse jeito, vai se safar de perder o anelar, né, e a arma continua sendo efetiva da mesma maneira e mortal. Por falar em efeito mortal, sim, a lâmina oculta voltará a ser insta-kill, galera, ou seja, relou, matou, algo que nunca deveria ter saído da franquia, mas desde Origins, quando entramos de fato no lado RPG da coisa, é, que pra fazer um assassinato furtivo com eficiência, a gente tinha aí que ter uma build decente, ou mesmo estar a um nível bem acima do nosso inimigo. Isso causou muita revolta na comunidade, porque, meu, um furo na garganta, velho, é um furo na garganta, o cara tem que morrer. Mas em Odyssey, né, e Origins não funcionava assim. Em Odyssey, nem temos a lâmina, mas a lança do Leônidas, ela segue a mesma ideia, não é verdade? Mas aqui, isso vai voltar e como um insta-kill. O diretor disse que em certo momento, né, nós teremos um momento específico, onde vamos ter a oportunidade de fazer o tal assassinato insta-kill. Esse lance de momento certo, né, em certo momento, me preocupa, mas eu tentei achar aqui na minha cabeça algo que funcione. Tipo assim, pensa comigo, se o inimigo ele tiver de costa pra você, por exemplo, né, você chegar próximo dele e realizar um ataque com a lâmina, você vai matá-lo na hora. Vai ser insta-kill. Show de bola, é isso que todo mundo quer. Se por algum motivo esse cara te nota e daí muda a mecânica do jogo pra combate, né, você vai enfraquecer o oponente primeiro e aí sim, em determinado momento, alguma coisa vai acontecer. Tipo, algumas partes do corpo vai ficar em destaque, vai brilhar, sei lá, e aí você vai poder realizar, né, o golpe final de Misericórdia, um desmembramento, você usar a lâmina oculta pra finalizar na garganta, a gente até viu isso lá no trailer cinemático, né, que o Eivor, ele tá tendo um X1 ali com um baita brutamonte e num momento específico ele vai lá e flau no zóio do cara. Então eu penso que no combate vai ter um momento específico onde você vai desmembrar, você vai, até porque foi dito também, né, que você vai poder desmembrar. Cara, como eu queria isso. Eu canto isso pra vocês aqui há muito tempo, né, falando que eu gostaria que a franquia trouxesse esse tipo de coisa e agora sim, mais do que merecido, porque, pô, Vikings, esse cara brabo, quebra tudo. Tem sim que ter aí um arranca-perninha, bracinho, cabecinha, né, tipo Shadow of Mordor ou Shadow of War, legal pra caramba, vai ser incrível. Mas sobre a Lâmina Oculta, eu acho que vai ser bem isso, pessoal. Temos que esperar um gameplay, como eu repito de novo, né, até lá a gente não vai ter ideia, mas eu estou sugerindo, eu estou supondo que seja algo nessa linha. Mas e vocês? O que vocês acham? Se vocês pensam que seja algo diferente, comenta aí também. Parkour, também teremos. Os diretores, nessas entrevistas, já falaram que voltarão com um parkour, com um parkour, com um parkour bem construído. E isso também me deixa muito feliz, né? Em Origins e Odyssey, galera, convenhamos, vai, a gente não teve parkour, a gente teve escalada. É algo que, totalmente diferente, né, algo totalmente diferente. E isso, inclusive, quem apregou muito lá é o meu brother no canal dele, Sidão. É uma coisa, cara, uma coisa escalada e outra coisa é parkour. E ele está totalmente certo quando ele comenta isso. Parkour é o que a gente tinha em Syndicate, em Unity e até mesmo na Saga Edsio, onde a gente usava dele pra concluir missões nas tumbas. Vocês lembram disso aí? Aquilo era um parkour, embora limitado, mas eficiente, né? Não só bonito, né? Tipo, o Unity é bonito pra caramba, o Syndicate é bonito pra caramba, mas a gente não utiliza dele muitas das vezes pra concluir missões. Lá na Saga Ezio usava. Então, assim, eu espero de verdade que dessa vez, se eles voltarem mesmo com um parkour legal, um parkour legal, que não seja, né, só bonito, mas que seja eficiente também. Que nos obrigue a usar dele pra concluir certas situações, pra chegar em certos lugares. Entendeu? Eu espero de verdade. Outros elementos que estarão voltando é a furtividade social. Lembra aquele lance de se misturar com as pessoas e ficar imperceptível? Aquilo é chamado furtividade social. Sentar no banquinho, entrar numa rodinha de amigos conversando ali e ficar na mocó, né? Há um bom tempo a gente não tem visto isso mais. Nós hoje utilizamos de entre aspas, né, furtividade social... Mano, não é. Mas enfim, nós usamos o quê? As gramas, cara. Pô, grama, mano. Bom, a gente tem feito bastante live de Syndicate lá na Twitch, vocês têm acompanhado. E vocês viram, né, que aquele lance de você chegar perto, assim, da caixa ou da parede e ficar escondido, cara. O inimigo... O inimigo... Você, né, praticamente cola junto com aquilo e fica só com a cabecinha de fora olhando, esperando o inimigo chegar. Cara, aquilo acabou. Tá ligado? Aquilo acabou. E isso era tão legal, né? Era tão legal você ficar ali na espreita só esperando o inimigo vir e aí você metia a Hidden Blade nele e puxava ele pra dentro do lugar onde você tava. Pô, cara, tem que voltar. Então, é... Está chegando de novo, né? Uma furtividade social bacana. Segundo eles, colocaram elementos novos nela e eu tô ansioso pra conhecer. Espero que seja tão bom quanto tudo o que nós vimos na franquia. Inclusive, algo que já foi revelado é a questão de você colocar e remover o capuz, né, no game agora com uma única... com um único comando, né? Um único botão. Segundo os diretores, pela primeira vez na franquia, essa ação de você colocar e remover vai auxiliar na furtividade. Tá, eu sei que em Syndicate nós colocávamos o capuz nos momentos de furtividade, mas lá, o fato de pôr o capuz era só animação, pessoal. Era só uma animação da ação. Não confundam. Não era o capuz que te fazia ficar mais furtivo, mas sim a ação de se agachar e andar sorrateiramente esgueirando nas coisas. Pra deixar mais bonitinho, pá, eles colocaram que quando você apertava esse botão de, entre aspas, furtividade, ele agachava e colocava o capuz. Mas não era isso. O próprio diretor disse que, repito, pela primeira vez na franquia, o capuz vai determinar seu nível de mocó. Então, não, pessoal. Não será algo como Syndicate. Isso é fato. Os NPCs, eles serão mais inteligentes que nos games anteriores. Isso tanto os NPCs do mundo como também os inimigos, né? Que, como a gente pode ver nessa imagem, usam até estratégias em conjunto pra te atacar. Quando ele fez esse comentário, o diretor usou como base os NPCs de origens que seguem um cronômetro, uma vida, né? E dependendo aí da hora que você vá procurar por eles, eles podem estar em casa dormindo, dentro de um forte, protegido, ou mesmo cavalgando, né? Pelo mapa. Isso era muito legal. Pouca gente percebeu, mas existe em origens e que agora eles trarão melhorias nessa mecânica. Isso é muito bem-vindo, pessoal. Pô, tá chovendo? Não pode ter ninguém lá nas banquinhas, nas feiras. Não dá, entendeu? Então tem que ser algo bem legal, bem pé no chão. E se tá melhor ainda que Origins, eu tô bem felizão. Sobre a mitologia, pessoal, como eu já falei aqui, agora dando mais ênfase, né? O jogo, ele não vai abordar, tá? A mitologia, ela vai ser tratada como a religião do povo viking e não algo descontrolado em excesso, como foi em Odyssey, onde a gente lutava com os monstros, conhecíamos os deuses e tal. Embora tudo em Odyssey tenha explicação dentro da lore, eu, particularmente, gostaria de algo mais dosado. E pelo que parece, Valhalla será isso. Quando questionado sobre possíveis comparações com God of War, o diretor narrativo Darby McDevich explicou que não existe esse medo porque todos hoje em dia partem pra mitologia quando querem abordar algo nórdico em um jogo, mas Valhalla vai brilhar exatamente onde ninguém explorou, a vida do povo viking em si, uma história mais fundamentada nos acontecimentos históricos. Ponto pra Ubisoft. Isso é bem legal. Galera, muita gente tá morrendo de medo porque ambos os diretores e também o produtor estão aí dizendo muita coisa sobre o jogo. Coisas todas positivas, óbvio, né? E até o momento a gente não viu nada. Eu não vou mentir pra vocês, eu tenho medo, sim, mas se entregarem tudo o que estão falando, cara, velho, Valhalla tem potencial pra ser um dos melhores, se não o melhor Assassin's Creed já feito até então. Pessoal, eu reuni aqui diversas informações em um único vídeo, todas que eu lembrei de cabeça, tá? Mas se faltou alguma coisa, me perdoem e adicionem nos comentários, tudo bem? Não cheguei a rever todos os vídeos que eu fiz pra colher 100% de tudo que eu já falei, fui colocando o que eu lembrava e por isso talvez tenha faltado uma coisa ou outra, mas se você não chegou a ver os vídeos anteriores, tenho certeza que agora, com esse conteúdo, com esse vídeo, um pouquinho extenso, né? peço desculpas, você já se situou e chegou no local onde todos estamos, ou seja, aguardando novas informações. Conforme elas forem surgindo, não tenha dúvida de que nós traremos aqui no canal, sejam elas grandes ou pequenas, tá? Aliás, o nosso compromisso com a comunidade brasileira de Assassin's Creed é forte e isso nos motiva todos os dias. Trazer pra vocês, né, o que ninguém mais traz pra que nenhum brasileiro fique de fora sobre o que o mundo anda falando a respeito da franquia. Espero estar fazendo um bom trabalho e não deixem de comentar a respeito que isso nos ajuda muito. É com as ideias que vocês dão, as críticas que vocês fazem que podemos melhorar ainda mais todo o nosso trampo aqui, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo. A galera Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando lá no Facebook pra trocar aquela ideia marota sobre lore. Também te convido a participar do nosso grupo no Telegram, o link tá na descrição assim como também o link da nossa comunidade lá no Amino, tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!